Bosques de São Francisco é um condomínio fechado com bastante área verde, onde você vai viver com toda a infraestrutura, né Cícero? Aqui você tem tudo, escolas de primeiro e segundo grau, padaria, supermercado, ruas asfaltadas, uma localização excelente para você viver no dia a dia, cercado por verde por todos os lados. Fica em Mogi das Cruzes, na altura do número 5300 da Avenida Japão, próximo ao centro de Mogi. E ali você vai virar dentro de um condomínio fechado numa casa? Uma casa de dois e três dormitórios, com toda a infraestrutura, vaga de garagem, tá? Nós temos como lazer, salão de jogos, salão de festa, tá? E os teus filhos vão ser criados num local com muito risco. E a segurança de um condomínio fechado, agora é bem pouquinho, quer ver só? Gente, olha, não tem nada igual o preço desse imóvel à vista, é a partir de R$ 25.990. Caso você não possa adquirir à vista, você vem, vai fazer uma inscrição de R$ 200, depois uma adesão de apenas seis parcelinhas de R$ 547 só por mês. Maravilha! E mensais a partir? A partir de R$ 255, depois que você termina de pagar adesão. E entrega prevista? Entrega prevista a partir de 90 dias, dá tempo de você participar dessa próxima entrega, se você vier rápido, tá? E as demais de quatro em quatro meses, vem falar com a gente todos os dias, das nove às dezoito horas, nós estamos de plantão. O local é Avenida Kaoru Iramatsu, número 2341, em Mogi. Exato, e o telefone para dúvidas é 4721-2410. Bosques de São Francisco, é a sua chance, hein? E aí E aí E aí